Enem 2015, número de candidatos que faltaram nas provas deste ano é um dos menores já registrados. O governo afirma que há recursos para o Bolsa Família em 2016 sem a necessidade de cortes no orçamento. Veja também em entrevista à NBR, a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, fala sobre o papel da instituição para a recuperação econômica brasileira. E ainda, mais de 500 mil empregados domésticos já estão no E-Social. Prazo para cadastramento vai até dia 31 de outubro. Jogos Mundiais Indígenas, em Palmas, disputa é motivo de celebrar a integração de etnias de diversas partes do mundo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini, disse hoje que o governo é contra qualquer corte no orçamento do programa Bolsa Família e que está buscando, junto aos parlamentares, a aprovação de medidas que ajudem no equilíbrio fiscal. Os temas foram tratados hoje na reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. A reunião tratou de medidas que tramitam no Congresso Nacional para assegurar o reequilíbrio fiscal no orçamento de 2016. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini, disse que o governo busca o diálogo com prefeitos, governadores e parlamentares para tornar o orçamento do próximo ano viável e equilibrado. A melhor alternativa para o país é nós termos o equilíbrio fiscal efetivamente determinado para que nós possamos apresentar um orçamento equilibrado e execuível. Não adianta apresentar um orçamento que a sociedade, os governadores, prefeitos e o próprio mercado financeiro não compreendam a sua viabilidade. Ricardo Berzoini também disse que a situação das contas públicas no país não é um caso isolado, já que mesmo países como a China reduziram a expectativa de crescimento. Ele também falou sobre a proposta do relator do orçamento para 2016, deputado Ricardo Barros, de reduzir recursos para o Bolsa Família e afirmou que há condições de fechar o orçamento sem fazer cortes no programa. A posição do governo evidentemente é contrária, porque nós acreditamos que esse é um dos programas que fundamenta a proteção social e, a partir da sua característica como um direito legal, não é possível simplesmente fechar a porta de entrada que era a proposta do deputado Ricardo Barros. Vamos construir com tranquilidade. Há condições de fechar o orçamento, na minha opinião, sem recorrer a essa iniciativa. O Bolsa Família é um programa consolidado e reconhecido mundialmente. Portanto, não é a melhor hipótese, na minha opinião, para sofrer qualquer tipo de redução na sua disponibilidade financeira para 2016. Enem 2015, número de candidatos que faltaram nas provas deste ano, é um dos menores já registrados. Outro destaque foi o tema da redação, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Mais de 5,8 milhões de candidatos fizeram as provas do Enem neste fim de semana. A proporção de inscritos que não compareceram é uma das menores dos últimos anos, 25,5%. E o Ministério da Educação anunciou uma nova regra para os faltosos. Nós estamos tomando uma medida que vai ajudar a redução futura das abstenções. A medida é que aqueles que tinham isenção e não justificaram a ausência na prova do Enem, só o farão no ano que vem, pagando as inscrições. 740 participantes foram eliminados, 677 porque levavam equipamento não permitido. Dois estudantes foram eliminados depois de colocarem em uma rede social fotos da prova do Enem. E a Polícia Federal investiga o caso de candidatos que tentaram entrar nos locais de prova com pontos eletrônicos. O tema da redação deste ano tratou da violência contra a mulher. O ministro Aloysio Mercadante elogiou a escolha. O tema da redação, vocês receberam a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tinham textos motivacionais e nos parece também uma reflexão bastante interessante e estimulante para o Brasil, para a nossa cultura e para as escolas brasileiras. Além de ser a porta de entrada para muitas universidades públicas brasileiras e para instituições de ensino estrangeiras, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio é requisito para receber o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para concorrer a bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos, para participar do programa Ciências Sem Fronteiras e para ingressar em cursos técnicos oferecidos pelo SISUTEC. Estudantes maiores de 18 anos também podem conseguir o certificado de ensino médio pelo Enem. O Enem, criado há quase 20 anos para avaliar o desempenho dos estudantes no fim da educação básica, é hoje uma forma de acesso ao ensino superior e muitos dos estudantes inscritos para o Exame, que é um dos maiores do mundo, se esforçam para conseguir bons resultados. Estou fazendo o Enem porque eu quero um futuro muito melhor para mim. E também eu estou, as minhas filhas, as minhas sobrinhas, ficam se espelhando no meu esforço e também estão indo atrás de mim. Já passaram já. A expectativa de dias melhores, né? Alcançar a faculdade, terminar os estudos. E a violência contra a mulher, que foi tema desse ano da redação do Enem, é uma política de Estado. Nos últimos anos, além da Lei Maria da Penha, as Casas da Mulher Brasileira vêm ajudando a coibir as práticas violentas contra as mulheres. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Este foi o tema da redação para os inscritos no Enem nesse fim de semana. A discussão do assunto no maior exame para admissão universitária do país provocou a reflexão dos mais de 7 milhões de estudantes. É um tema muito atual. A persistência da violência contra as mulheres é um tema que atinge a juventude, não só atinge mulheres com mais idade, mas atinge a juventude, as moças e os rapazes. As moças, porque geralmente elas são, vamos chamar assim, as vítimas preferenciais da violência. Segundo, há uma importância, porque quem elaborou a prova está atualizado com os temas e os fenômenos sociais importantes da sociedade brasileira. Entre as estruturas e políticas públicas no país para acolher a mulher vítima de violência e combater as agressões, estão a Lei Maria da Penha, a Lei de Combate ao Feminicídio, as Delegacias das Mulheres e as Casas da Mulher Brasileira, que fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência. Aqui, a mulher vítima de violência tem acesso a vários serviços especializados, do acolhimento e apoio psicossocial até delegacia, juizado, ministério público, defensoria pública e alojamento de passagem. Desde a inauguração, em junho até o dia 30 de setembro, foram mais de 1.300 atendimentos aqui no Distrito Federal. As mulheres podem procurar a casa espontaneamente, sem necessidade de serem encaminhadas por algum equipamento público. É importante também as mulheres terem clareza que não é condição realizar a ocorrência policial para ser atendido na Casa da Mulher Brasileira. Porque, às vezes, a mulher acha que só vai conseguir acessar o atendimento dessa área se ela realmente denunciar essa violência que ela vive. E não precisa ser assim. Inclusive, muitas vezes, elas precisam ser atendidas para se fortalecer nessa decisão. O projeto da Casa da Mulher Brasileira prevê a construção de 27 casas de apoio, uma em cada estado do país, incluindo o Distrito Federal. Denúncias de violência contra a mulher também podem ser feitas pelo Ligue 180, criado em 2005. A ligação é de graça e pode ser feita em qualquer horário, todos os dias da semana. E as provas do Enem ficaram entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesse fim de semana. No perfil da NBR e no Facebook, muitos internautas comentaram sobre as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Andréa Guaraciaba, por exemplo, elogiou o tema da redação sobre violência contra a mulher. Dorothy Zafré disse acreditar que as gerações futuras saberão dar valor à figura feminina. Também por meio das redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Exame Nacional do Ensino Médio foi aplicado com êxito em todo o país e que a edição deste ano teve o menor índice de abstenção desde 2009. A presidenta destacou também o tema escolhido para a redação e disse que o exame é um caminho de oportunidades e que o país precisa cada vez mais de educação de qualidade. Celebrar, promover e integrar os povos é com essa ideia que os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas acontecem em Palmas, no Tocantins. Nesse fim de semana, competições como o arremesso de lance e uma disputa de peso com o Cabo de Força. A repórter Sumaya Vilela está em Palmas e tem outras informações. Sumaya, uma boa noite para você. Olá, boa noite a todos. Aqui as competições estão emocionantes. É claro que os Jogos Mundiais Indígenas não são uma disputa pelo primeiro lugar. A ideia é celebrar, é promover a integração entre tantos povos diferentes. Mas aquela disputa saudável na hora da partida faz parte e, olha, está empolgando o público. Neste final de semana, o Brasil, ou melhor, algumas etnias brasileiras, tiveram seus momentos de glória aqui na Arena Verde. Neste domingo, no arremesso de lança, a competição estava bem equilibrada, com os Estados Unidos na frente, até que no último arremesso, Itaguari, do povo Pataxó, fez um lançamento insuperável de mais de 45 metros. O campo de medição tinha 60 metros, então foi perto do limite final. E a plateia reagiu em coro, fez muita festa, gritou o nome do Brasil, depois se repetiu o nome da etnia Pataxó. E, olha, os indígenas também comemoraram com o povo. Foi uma festa muito bonita. Neste domingo, também, teve uma disputa de peso, literalmente, no cabo de força entre o povo Maori, da Nova Zelândia e a etnia brasileira Bacairi, do Mato Grosso. Homens e mulheres fortes, com tatuagens, pinturas no rosto, caretas assustadoras, dança bem diferente. Os Maori, povo da Nova Zelândia, estão chamando a atenção nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas Tocantins. E eles até gostam da curiosidade do público. Falam que têm orgulho de mostrar quem são. Este domingo foi o dia mais esperado das competições para os Maori. Acostumados a esportes bem diferentes dos brasileiros, o cabo de força era o momento para mostrar o ponto forte da equipe, a força, para entrar em campo preparados, muita concentração e preparo físico. O cabo de força usa 10 homens, ou mulheres, de cada lado. Ganha quem puxar a bandeira que marca o meio da corda para o seu lado do campo, antes do tempo acabar. Começa a partida com vantagem dos guerreiros da Nova Zelândia. Os movimentos sincronizados ajudavam. Mas os Maori não esperavam o que, ou melhor, quem vinha pela frente. Os Bacairi, do Mato Grosso, campeões nacionais de cabo de força nos Jogos Indígenas do Brasil. No fim do tempo, os Maori, cansados, perderam o ritmo para os atletas do Alto Xingu. E eu estou aqui com a etnia que ganhou essa partida. Vou falar com o Reginaldo, que é representante aqui do povo. Você falou que puxou caminhão também, treinou bem forte. Como é que é isso? Sim, a nossa preparação tem uma parte de material, puxando tratores, caminhões, fazendo aquilo de tudo força para preparar o atleta. E a plateia ainda tem muita etnia brasileira para torcer. As competições vão até o dia 31 de outubro. Mas o espírito não é de rivalidade a todo custo. É de espiritualidade, de confraternização e de agradecimento pela experiência e bênção a todos os presentes, como deseja o guerreiro Maori em língua nativa. E os dias aqui terminam de um jeito que só os Jogos Mundiais Indígenas conseguem terminar. Sempre tem um ritual sagrado para agradecer, pedir proteção, comemorar. Neste domingo foi a vez do povo cuicuro que percorreu a Arena Verde com a dança do macaco, que é o agradecimento a Deus por estarem na festa. E até o dia 31, quando se encerram os Jogos, ainda vai ter muita cultura e muito esporte pela frente. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Tá certo, Sumaia Vilela, ao vivo e direto de Palmas. Uma boa noite, um bom trabalho a todos que estão aí em Palmas com você. A partir de hoje, equipes da Defesa Civil vão auxiliar prefeitos de municípios da região sul do país atingidos pelas fortes chuvas. O anúncio foi feito neste fim de semana pela presidenta Dilma Rousseff, que visitou os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para prestar solidariedade às famílias atingidas pelas enchentes. Porto Alegre foi uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas. O nível do rio Guaíba, que banha a cidade, subiu quase 3 metros de altura. Além da capital, outros 65 municípios gaúchos tiveram o decreto de calamidade reconhecido pelo governo federal. No último sábado, a presidenta Dilma Rousseff visitou o estado e fez uma reunião de trabalho com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, para avaliar a situação. Na semana que vem, que inicia segunda-feira, além dos 66 municípios que nós já reconhecemos como estado de emergência, nós vamos vir com uma equipe junto com a equipe do governo estadual, então a equipe federal do governo estadual, ir nos prefeitos e tomar as providências necessárias para que se cumpram os requisitos, para que eles possam ser enquadrados em estado de emergência. Por que isso? Porque nós usamos recursos públicos e nós não podemos usar recursos públicos sem atender a lei. Todos os 66 municípios gaúchos que tiveram o decreto de calamidade pública reconhecido pelo governo federal vão ter acesso a programas sociais como Minha Casa Minha Vida. O benefício também vai ser estendido para Porto Alegre, Pelotas e Gravataí, que por serem grandes cidades e terem renda alta, não atingiram o percentual mínimo de estragos exigido pela Defesa Civil Nacional. Um decreto publicado no fim de semana flexibilizou as regras que exigem um grau de destruição de 2,77% da receita do município. Eles vão ser setuados, porque não atingiu ainda o percentual de dano, mas as pessoas foram atingidas. Então, flexibilizamos, enquadramos as pessoas, vamos supor, elas podem acessar e pedir a liberação do seu FGTS para reconstruir sua casa. Pode pegar o seu FGTS para isso, o que vai ser algo muito importante. Depois de sobrevoar as regiões atingidas no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff também fez um sobrevoo sobre as áreas afetadas pelas chuvas em Santa Catarina e se reuniu com autoridades do Estado. O pagamento do Bolsa Família foi antecipado para cerca de 98 mil famílias em 67 municípios do Rio Grande do Sul e Paraná, em função das fortes chuvas que atingem aquelas regiões. Com a medida, os beneficiários podem sacar o dinheiro independente do último algarismo do número de identificação social impresso no cartão. Caso alguém tenha algum problema com o cartão de saque, deve procurar o setor do Bolsa Família na cidade e solicitar a declaração especial de pagamento. O documento pode ser apresentado em substituição ao cartão e tem validade de 60 dias. Em entrevista veiculada hoje na rede americana CNN, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o cenário político. De acordo com ela, não há nenhuma acusação contra o governo para a abertura de um processo de impedimento. Eu não acredito que isso ocorra. Justamente pelo fato de que não há nenhum fato contra o meu governo ou a minha administração. As pessoas que foram presas, elas não estavam no meu governo. Até agora, não há uma acusação contra mim. Uma única acusação. E isso é conhecido no Brasil. Ainda durante a entrevista, a presidenta falou sobre o momento econômico que o Brasil vive e destacou as medidas que o governo está adotando para retomar o crescimento do país. Agora, nós temos de fazer, diante do fato que há uma outra situação econômica, nós temos de fazer duas coisas. Nós tivemos de fazer um realinhamento de preços. E fizemos. Tivemos de cortar gastos. Estamos fazendo. Nós agora temos um compromisso com a reforma da Previdência. Nós temos um compromisso com a reforma tributária. Nós construímos um fórum da Previdência para discutir a reforma previdenciária. Nós temos de manter isso. Temos de aprofundar a regulação. A regulação das atividades que garantam estabilidade, confiança, equilíbrio e, principalmente, previsibilidade para o investidor brasileiro. Em entrevista à NBR, a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, lembrou o papel da instituição para a recuperação econômica brasileira. A Caixa tem como uma de suas missões atuar no financiamento à habitação e no financiamento à infraestrutura, que são duas áreas muito importantes para a retomada do crescimento no Brasil. Por quê? Porque elas geram muito emprego. Então, a Caixa vai continuar sendo o maior financiador de habitação e vai atuar muito fortemente no financiamento às concessões que o governo federal, concessões de infraestrutura, que o governo federal deve fazer durante esse ano e o próximo ano, nas áreas de rodovias, de ferrovias, de portos e de aeroportos. E não só na área de habitação e de infraestrutura. A Caixa também atua no crédito, como qualquer banco, para pessoa física, para micros, pequenas e grandes empresas. Dando financiamento, dando crédito nesse momento, que nem todos os bancos têm a mesma disposição de dar crédito, mas a Caixa, como um banco público, continua fazendo disso a sua principal função, mas também com seguros, com cartão de crédito, com crédito rural, enfim. A Caixa é um banco completo para a população brasileira. A entrevista completa com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, pode ser conferida daqui a pouco após o NBR Notícias. O prazo para o cadastramento do empregador e trabalhador doméstico no I-Social vai até o dia 31 deste mês. Até a manhã de hoje, mais de 600 mil empregadores e mais de 500 mil empregados domésticos já haviam se cadastrado no I-Social. Eliana já fez o cadastro dela e da empregada doméstica no I-Social. Hoje, entrou no sistema para garantir que estava tudo certinho. Todo trabalhador precisa realmente estar registrado, de ter seus direitos garantidos. E facilita também para o empregador, porque assim você tem também tantos os direitos quanto os deveres. Assim como Eliana, os empregadores têm até o próximo sábado, dia 31, para se cadastrar e cadastrar o empregado doméstico no I-Social. O portal foi criado para facilitar o pagamento de tributos e a relação entre patrão e empregado. O I-Social é um grande avanço de simplificação. Eu não me canso de repetir isso. Lembremos-nos que antes do I-Social era certamente mais difícil, mais oneroso e não só isso, e era mais complicado para o trabalhador saber o que estava acontecendo. Com o I-Social há uma simplificação para o empregador, que paga isso numa guia única, de forma simplificada no DAE, e há uma simplificação e uma garantia dos direitos do ponto de vista do trabalhador. A guia para o recolhimento dos tributos, chamada de documento de arrecadação do I-Social, começa a ser emitida no dia 1º de novembro, e o primeiro pagamento deve ser feito até o dia 6. Ela vai reunir em um único papel o imposto de renda, no caso do trabalhador que recebe mais de R$ 1.903,98, 8 a 11% de contribuição previdenciária por parte do trabalhador, 8% de contribuição previdenciária por parte do empregador, 0,8% de seguro contra acidentes do trabalho, 8% do fundo de garantia por tempo de serviço, e 3,2% de indenização compensatória, a multa do FGTS que é paga ao trabalhador, no caso de demissão, sem justa causa. Eliana está ansiosa para emitir a guia de pagamento. A única preocupação dela agora é saber se o documento vai ser mesmo liberado no dia 1º. A gente ainda fica meio insegura, né? Qualquer sistema pode, obviamente, apresentar problemas, mas hoje nós acreditamos que ao final do prazo, que é o final do mês, quando fecha a competência, nós vamos disponibilizar a guia única, chamada Documento de Arrecadação do E-Social, para que o empregador possa efetivamente cumprir a sua obrigação. E para quem ainda não se cadastrou, a Receita Federal aconselha. O mais importante é cumprir com tranquilidade a fase final, que é a emissão da guia do DAI e o pagamento com tranquilidade. Para isso, é importante cadastrar-se o quanto antes. Em cinco dias, no mês de outubro, as exportações ficaram acima das importações em 102 milhões de dólares. Esse é o chamado superávit da balança comercial. Houve aumento das exportações de produtos manufaturados, principalmente de aviões, automóveis e suco de laranja. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma